Fit Hits é o programa que desafia as meninas. Fiquei sabendo que quer correr a maratona, é isso aí? Estou querendo começar a treinar para uma meia maratona. Eu já gosto de correr, já corro, mas agora vou começar a treinar pesada para correr uma meia. Fechou. Então, como já treina, sem brincadeira, é claro. Vamos pegar pesado. Pode mandar, que aqui, mandou, eu faço. Antes de começar o treino na musculação, fizemos o HIIT, trabalho cardiovascular, para promover um aquecimento. Respira. Isso. Interessante trabalhar bem a contração do abdômen, para promover uma estabilidade aí. Tá bom. Show. Vamos agora para a velocidade máxima desse nível. Isso. Pode aumentar a frequência de passada e a amplitude de movimento. Fique ligado à postura, à passada, amplitude de movimento, respiração, que tudo isso pode melhorar seu desempenho e, claro, prevenir algum tipo de mal-estar. Bom, agora que corremos bem, vamos reduzir a intensidade para que não ocorra nenhum mal-estar. Respire fundo, pode caminhar agora. Tranquilo? Tranquilo, bora. Bora lá. O agachamento do sumô é muito importante para o fortalecimento de membros inferiores e também vai melhorar o desempenho da Helena na corrida, que foi o que ela me pediu. Nesse tipo de agachamento é muito importante se atentar à postura, à posição dos pés e às articulações, claro. Sempre trabalhar em 90 graus. Vai deixar o peso, deixa o peso no chão e agora manda ver sem peso. Continua, continua. É isso que eu quero. Vai. O leg press vai fortalecer bíceps femoral, quadríceps, glúteo, adutores, abdutores, toda a região de membro inferior. Além da respiração, é sempre importante ficar ligado à postura e também à semiflexão do joelho no final do exercício. Tá bom, já? Foi. Diminui uma placa, agora eu quero mais explosão. Vai. Força. Isso. Mais. Vai que você é capaz. Bora. Bora. Mais. Não para. Não. Continua. Vai além. Vai além. Isso. Força. Chega. Show. Show. A cadeira extensora procura isolar a musculatura do quadríceps, trabalhando flexão e extensão do joelho. Olha o drop. Para ter maior eficiência nesse tipo de exercício, é legal fazer bem concentrado. Não tenha pressa. Conscientize do trabalho aqui, nessa região. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, 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 mais. Vamos. Vai que você é capaz. Continua. Não para. Mais. Mais uma. Para fechar. Aí. Vamos. Não para. Isso. Continua. Força. Isso aí. Tá queimando. Força. Respira. Não esquece. Show. Vamos. 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 Excelente. É isso aí. Boa. Foi difícil, viu? Tá pegando bem. Muito bom. A cadeira flexora procura trabalhar o bíceps femoral, mais popularmente conhecido como posterior de coxa. Esse é um dos exercícios que vai ajudar a Helena a ter maior tração no momento da corrida. Para fechar. Vai. Aê. A última redução. Vai lá. Não para. Continua. Continua. E esse foi meu treino de hoje. Suei a camisa, mas Leandro, estou pronta para outra, hein? E você também que está nessa pegada de malhar, de treinar, se inscreva no canal e veja os outros vídeos do Fitch Heads. Não esqueça de comentar também. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.